Olá família, Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo. Família, é o seguinte, eu recebi aqui dois produtos da GVDA, tá bom? E vou estar abrindo para vocês, mostrando, é novidade, inclusive é lançamento, tá certo? Eu não vi aqui no YouTube até a data de hoje. E vou deixar também o link, tá? Vou deixar o link aí, já na promoção para vocês, o link lá do AliExpress. Chegou com 15 dias, eu acredito que foi 15 dias, tá? Bem embalado. Não conheço, tá? Não conheço esse produto. A gente vai estar fazendo alguns testes aqui. Teste em capacitor, resistor, diodo, vou estar utilizando essas placas aqui, da Electrolux, ó, micro-ondas, tá bom? Acompanha aí que você vai gostar. Esse aqui é o Smart Pen, esse pen aqui é um multímetro Smart Pen, Smart Caneta, né? Um Smart Caneta. Muito top também, ó, pega o modelo dele aí, ó, aqui, ó, Smart Pen Type, eu acho que é isso, multímetro. Este daqui é um Smart Digital, multímetro também, cadê o modelo? GD-109, esse aqui, ó, GD-109. Esse é o GD-107, tá? Smart Caneta, multímetro. Primeiro eu vou abrir este daqui, ó, vamos abrir esse aqui pra gente ver. Bom, pelo que eu observei na foto, ele tá vindo com um display pequenininho, né? Muito pesadinho, olha, eu já gostei do peso dele, ó. Bem diferente desse aqui, ó, tá bem diferente, né? Esse aqui é um detector de voltagem. Eu vou comparar aqui, ó, só pra gente ver o tamanho, tá? Ah, tá, tem as pontas de prova, manual, ó, tem o manual aqui, certificação, tudo completinho, tá? Pra gente fazer uma comparação, eu vou tá pegando esse daqui, que é o GD-116A, tá? Da GVDA, só pra vocês verem o tamanho. Ó, esse aqui é um que a gente já até, acho que fez ID dele, não lembro aqui exatamente, mas olha aí, ó. GD-116A. Voltagem detector. Ele serve pra detectar aí, a fase, né, a tomada. Muito top também. Olha o tamanho, família, olha o tamanho. Esse cara veio parrudo. Agora, achei interessante que, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ó, ele é pilha, ó, né? Tá dizendo aqui que ele é pilha. Duas pilhas palito, tá? Então, nesse caso aqui, a gente desconsidera o que eu falei do anterior, porque o anterior ele é grande, display grande, o Smart. Então, aquele Smart lá, ele consome bastante, é... Ele consome, o consumo dele é muito alto e pilha não seria interessante. Vamos abrir aqui pra gente poder energizar ele. Vamos ver aqui. Achei muito interessante, esse display dele aqui. São duas pilhas. Eu sou apaixonado por multímetro, viu, família? Parafuso. Parece que ele já ligou. Ligou aqui, ó. Tá ligado. Deixa eu desligar aqui pra gente observar melhor. É, o display é pequenininho, mas é bem visível, viu? Pequenininho, porém bem visível. Vamos fazer uns testes nele aqui. Aqui ele já tá nessa live aqui, né? NVC. Isso aqui ele vai detectar... Ele vai detectar a fase. Vamos ver aqui se realmente funciona. Não, eu vou alimentar essa placa aqui pra gente fazer um teste. Prontinho, alimentei essa placa e agora eu vou verificar aqui onde é que tá a fase. Aqui é a fase neutra onde eu tô, tá? Ó, ele vem aqui, ó. Ó, ele vem com vários LEDs aqui, ó. Que vai do verde, tá? Até o vermelho. Mas se aproxima aqui. Ó, o neutro ele não mostra o vermelho, tá? Muito bacana, muito bacana mesmo. Bom, eu acredito que ele seja, ele esteja o alto aqui. Deixa eu ver se ele tem o alto. Função, ó. Você tem ele com três, você tem ele com três botões aqui, ó. Liga. Esse aqui é a tecla hold pra travar aqui a leitura. Ah, tem lanterna, né? Ó, tem lanterna. Legal, família. Muito top esse multímetro aqui, ó. Tem a tecla funções. Ah, tá. Entrada de... A ponta de prova também, interessante. Ponta de prova. Eu até acho que a Minipa compra essas pontas de prova lá fora, porque é muito idêntica com a Minipa, ó. As pontas de prova aqui é muito idêntica com a Minipa. E bem segura. Tem aqui a proteção aqui. Aqui ele já está indicando a com, né? Que é a ponta de prova preta e a vermelha, positivo aqui. Perfeito. Deixa eu ver. Funções. A gente vai primeiro verificar aqui o que é que nós temos nesse multímetro. Ó. Ah, tá. Ele tem um alto aqui, ó. Interessante, ó. Ele tem um alto aqui. E no alto você já observa o seguinte, ó. Ele tem ali, ó. Ó, tensão em corrente alternada e contínua aqui no alto. Vamos fazer um teste. Já que a gente está com a plaquinha aqui. Vamos fazer um teste. Ponta de prova. Vamos verificar primeiro alternada. Legal que ele tem um alongador aqui, ó. 120 volts. Olha, ó. 120 volts aqui na alternada. Detector automático. Tá certo? Descer. Vamos ver descer aqui. 166 volts. Ah. Muito bacana. 166. Agora eu quero verificar o seguinte aqui, ó. Eu vou manter essa claridade aqui pra ver se a gente consegue... Ah, melhorou. Aqui acho que fica bem melhor. Deixa eu ver as outras funções aqui. Frequência. Tá, frequência. Capacímetro. Olha aí. Top, ó. Capacímetro. Vamos ver se o capacímetro dele é top. Vou fazer um teste aqui. Ele nunca dá 4,7. Ele está dando 5 microfarads, tá? Ou microfarads, né? Tem gente que tenta corrigir aí. Professor, não é microfarads. É microfarads. Mas está aí. 4,7. Vai fazer um teste agora. É importante você jamais fazer esse tipo de aferição com ele carregado. Vamos ver aqui. Olha. Cravado, família. 4,7. Está muito top. Capacitou, tá? O capacímetro aqui é muito top. Vou deixar o link pra vocês da promoção, tá? Deste multímetro aqui. A promoção dele. Muito bacana o capacímetro. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver a próxima função aqui. Funcion, né? Próxima funcion. Bora ver aqui. Ah, diodo, diodo. Vamos ver aqui o diodo. Vou ter que desenergizar essa placa, né? Pra poder a gente aferir aqui o diodo. Vamos medir aqui. Deixa eu ver aqui a nossa ponte retificadora aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nada. É normal. Olha aí, ó. 0,545. Vamos ver a precisão dos demais. 0,543. Não dá nada. Do outro sim. 0,542. Perfeito. Diodo não deixou a desejar em nada. Vamos ver aqui a próxima função. Não, esse live aqui é com a ponta de prova. Perfeito, ó. Pra você detectar a fase com a ponta de prova. É verdade. Ele é muito parecido com aquele maior. Vamos ver aqui. Vamos detectar. Ó. Legal. Neutro nada. Ó. Legal pra você também descobrir se tem vazamento, né? Você tem fuga de fase pra neutro, ó. Muito preciso, família. Deixa eu desenergizar novamente. Qual é a próxima função? É bem nítido, tá? Essa função aqui, eu não conheço. PA, ela parece a função NVC também, não sei. Mas vamos fazer um teste e ver se é o que eu estou pensando. Deixa eu alimentar novamente. Aqui. Deixa eu ver um negócio. Opa, eu acho que é interessante isso aqui. Ó. Ele mostra uma leitura. A gente precisa ir pro manual pra verificar o que que é. Mas é algo aí relacionado com a detecção de voltagem. Esse eu vou ficar devendo pra vocês. Esse aqui, ó. Diferente desse, tá? Você vê que no neutro, mesmo estando muito próximo, olha aí. Mesmo estando muito próximo, ele não detecta o fase. Só se você, de fato, encostar, ó. Então, ele é bem preciso. Tá vendo? Muito, muito legal. E o legal que ele detecta, até aqui, depois da ponte, já, ó. Em descer, tá? Beleza. Vamos ver mais o que aqui. Aqui tá no alto, né? Você vê que ele faz, ele tem um relê interno. Você ouve, dá pra ouvir o barulhinho do relê. Aqui no alto, ah, tá. Aqui no alto, você consegue, você consegue aferir tensão em corrente alternada. Aqui, ó. Primeiro. Tensão em corrente alternada e tensão em corrente contínua, tá? Em corrente contínua. Aqui você tem a escala, você já tem aqui, ó. A escala ômica, tá? Aqui, ó. A escala ômica junto com o buzzer. Aqui, o buzzer. Vamos ver, vamos ver essa escala ômica aqui rapidinho. Vamos fazer um teste aqui, ver realmente se, de fato, ele tá bem aferido. Eu acredito que as pilhas aqui devem durar bastante, porque o tamanho do display, né? Ele passou pro alto. Ó, 20, ele é de 22 ohms. Aí, ó. 21.9. Tá cravado. Muito preciso, muito preciso. E além dele mostrar pra você aqui, ele te mostra também, ele te mostra também aqui a... Nos LEDs aqui, ó. Ó, mostra nos LEDs. Vamos ver esse próximo aqui. 184K. Bom, se tratar de uma resistência já bem alta, ele não te mostra aqui já o buzzer. Nem o buzzer, nem os LEDs aqui. Vamos ver. Ah, vamos ver o indutor, ver o que acontece. Se ele vai medir como resistência, lógico que vai, né? Ó, o indutor, ele vai medir como resistência de 31.1 ohms. Beleza. O que mais aqui que a gente pode fazer é basicamente isso aqui. Aqui tem o que é? Resistor, né? Deixa eu ver se tem outro resistor aqui. Vamos ver aqui resistores SMD. A gente nem consegue ver, né? Esse aqui, por exemplo, não dá nem pra ver aqui. Vamos ver esse cara aqui. Ó, você vai só observar aí a leitura dele aí. Vamos ver aqui. Aqui deu o que? 1K, né? 1K. Ele é um resistor de 1K. Vamos ver aqui embaixo. 510, 510 ohms. Vamos ver esse aqui. 511. Esse aqui. Esse aqui apresentou 331 ohms. E esse aqui de baixo. 329 ohms. Ele é muito preciso, família. Bacana, viu? Muito preciso. O que mais que a gente pode falar desse cara? Mais nada, gente. É top demais, ó. Precisa ter um carinha desse aqui. Bom, deixa ele afastar ele aqui. Vamos ver o outro. Não sei, o outro é pequenininho. Parece que é pequenininho. Deixa eu afastar esse aqui. Vamos abrir esse carinha aqui. Não tem nada de normal. Bem grandinho. Manual. Certificado. Aqui, ó. Vamos ver aqui o modelo dele. Da GVDA e o GD107. Deixando o link pra vocês também. Olha aqui essa criança. Olha só, gente. Incrível, ó. Ele parece muito com o outro. Até o tamanho do display, ó. É parvudo demais, ó. Ponta de prova aqui. O alongador, né? Muito top. Perfeito. Vamos ver aqui a questão da pilha. Achei legal que esse dele não é trava, tá? Isso é interessante. Ele não é trava. Ele vem com parafuso. Isso é muito bom. Duas pilhas também. Palito. Já ligou. Bom. Ah, ele tem ponta de prova, família. Ele é um multímetro, né? Isso aqui é um multímetro. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler aqui na caixinha dele aqui. Cadê a caixinha dele? É, deixa eu ver aqui. Ele é um multímetro caneta. Esse é o caneta, né? Mas ele é o mesmo tamanho de display, olha ali. Olha o display dele. Mesmo tamanho de display. Aqui ele vai mostrar, deixa eu ver aqui. Função, ó. Três teclas do mesmo jeito. Tá? Aqui você pode utilizar ponta de prova também. Aqui, ó. Essa aqui é a com. Tá? Lembrando que a positiva está aqui na ponta, tá? Esse tem esse alto aqui, ó. Ele já não mostra aquelas funções aqui, como o outro. Só diminuir aqui. Aí, ó. Função. Vamos aqui em função. Bom, o alto, acredito que no alto a gente já vai conseguir... É... Deixa eu ver alternada e contínua. Tirar ponta aqui. Será que vai direto ou não? Ó, realmente o alto dele funciona e a resposta é bem rápida. 119 volts. Beleza. 119 volts. Vamos ver. Vamos alimentar aqui pra ver se a contínua também, se é no alto. Ó. 165 volts DC. Beleza. Muito top, muito top. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais de função. Saindo do alto, eu tenho o que? Pressionando aqui, o DC também, ó. Tem AC. Além do alto, você tem aqui as funções individuais. Aqui na escala de resistência, escala ômica, vamos fazer um teste aqui de novo. Ver a precisão dele. 21.7, o outro deu 21.8. Muito preciso e muito parecido. Deixa eu ver aqui agora. 183,3K. Perfeito. Vamos medir aqui esse indutor na escala de resistência. Não é um indutímetro, né? 30.7, tá? 30.7. Perfeito. Próximo aqui. Ele tem aqui, ó, conjugado, ele tem a escala do buzzer junto com a escala ômica. Isso é legal, porque quando você mede aqui um componente como esse indutor, por exemplo, ele já te mostra o BIP e te mostra ali o valor ômico. 30.1 ohms. E já te mostra o BIP também, porque é mostrando que ele é de baixa resistência. Esse aqui também de baixa resistência, 22 ohms, né? 20.8, tá mostrando. Esse aqui já é de alto, ele não vai mostrar o buzzer. Ele tem aqui o buzzer embutido na escala de resistência. O que mais aqui? Bom, vamos ver se ele tem semicondutores aqui. Provavelmente sim, né? Ah, tá aqui. Vamos ver aqui. É 544. 544, beleza. 544. Aqui não vai dar nada. Nada. 542. Perfeito. Deixa eu ver esse carinha aqui. 467, ó. 0.467. Ele tá, de fato, cumprindo com tudo que promete. Ah, tem caneta. Tem caneta. Aliás, perdão. Ele tem lâmpada aqui, ó. Ele tem um LED aqui, família. Legal. Ó, você tá medindo um componente na placa, você já consegue ter, assim, uma visibilidade melhor. O que mais que nós temos além do semicondutor? Eu tenho a frequência. Eu tenho o capacímetro. Sério que ele tem capacímetro? Vamos ver aqui. Capacímetro. Deixa eu ver o capacímetro. Aqui lá apresentou 4,7 cravado. Vamos ver isso aqui. 4,8. Tá perfeito. Ó, 4,8. O que mais que ele tem além do capacímetro? Eu já queria demais, né? Esse aqui... Ah, tá. Esse aqui eu acho que é esse cara. Esse linha eu acho que é esse aqui. Olha. Top. De um lado não vai dar nada. É o detector de fase pela ponteira de prova, tá? Muito bacana. Família, vou deixar o link pra vocês pra não alongar muito aqui, ó. Vou deixar o link pra vocês e o modelo. Este aqui é este que eu estou na mão, que eu acabei de fazer o teste. Aí você quer saber do modelo dele pra comprar. Esse é o GD107. Smart Caneta Multímetro GD107. Esse aqui. Esse cara aqui, ó. É aquele primeiro que nós fizemos o teste, que eu achei parrudo ele. Que vem com duas pontas de prova. Esse aqui tá muito top, tá muito top. Tá? Olha, esse aqui, ó. Modelo, Giovanni. Smart Digital Multímetro GD109. Lembrando, aqui no link aqui, tá na promoção pra vocês, tá? Ele já tá com desconto. Esse aí é lançamento. Já tá com desconto pra vocês. Um abraço, família. Deus abençoe. E vamos avante.